Bom dia meus amores, gente pera aí, hoje eu vou fazer as bandeirinhas, falta de ar agora, vou fazer as bandeirinhas pra decorar o banheiro, olha gente que lindo que tá ali, eu nem tinha mostrado pra vocês né como ficou Pra decorar o banheiro por parte do Brendan, e eu tô tendo contração agora Não tem dor, tá gente, é porque dá uma pressãozinha, é uma fotinha de ar, super normal Aí eu vou decorar, vou colocar umas fotinhas, vou colocar umas frases motivacionais, enfim, essas coisinhas aí E nós vamos usar esses papéis aqui, então só pra recapitular, eu peguei dois azuis bebês, peguei esse aqui que é espelhado, peguei um preto com glitter e um prata com glitter E aí nós vamos fazer as bandeirinhas agora, então eu acho que dá pra fazer, deixa eu ver, quatro bandeirinhas em cada folha Pronto gente, já fiz o molde, ó, aí eu coloco aqui Agora Eu vou colocar No cardstock aqui, ó, assim Já tá, tá vendo? Agora a gente só coloca na máquina Vou mostrar pra vocês agora como funciona na máquina A parte desse botãozinho Ah! 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 E aí ela vai cortar as bandeirinhas Enquanto isso Eu já vou pesquisar umas fotos Pra imprimir E aí já eu mostro pra vocês, tá? Pronto, gente Já cortei as bandeirinhas Todas do mesmo tamanho Sem exceção Eu ia fazer os buraquinhos Pra amarrar a bandeira Mas eu não sei Se eu vou fazer buraquinho E como eu tenho que comprar A cordinha, na verdade, né? Como eu tenho que comprar a cordinha Depois eu compro aquele bagulhinho que faz o buraquinho Assim, rapidinho Ou se eu vou colar ela Então, ó, todas estão aqui Exatamente do mesmo tamanho E aí agora eu vou fazer As escritas E aí o que eu ia fazer? Eu ia cortar as bandeiras e depois eu ia escrever Só que provavelmente não ia ficar centralizado Então pra ficar bem centralizado Eu vou Colocar aqui, ó Vou duplicar Ficou assim, tá vendo? Eu lembro, neném E aí o que eu posso fazer também? Eu posso, por exemplo, pegar Deixa eu detect Só pra vocês verem Ó Aí você pode, né? Detect Aí você vem aqui E Detect Porque aí fica Junto na hora que você for fazer Eu falei as bandeirinhas Mas são as bandeirinhas com É... Escritas, tá? Porque as outras eu já fiz Vocês viram, né? Então esse daqui eu vou jogar fora Porque Eu vi o caro demais E grande demais Eu fiz com esse papel aqui, ó Daquinha E agora nós vamos cortar Enquanto ele não fica pronto Nós vamos cortar esse aqui Então deixa eu deixar As bandeirinhas aqui do lado Esse aqui eu coloco aqui em cima Esse papel aqui do lado E aí agora a gente vai cortar As bordinhas Então o que eu gosto de fazer? Eu vim aqui E aí eu preciso ver Tá no lugar Nossa, gente Fui certississíssima Assim Quase nada Ó, gente Agora estou fazendo as bandeirinhas E aí aqui eu já imprimi as fotos Minhas bandeirinhas, ó O motivo O motivo de tudo isso sou eu Brandon Eu fiz como se fosse Ele falando as coisas pra mim Sabe? Força Você vai conseguir A ela senta Ela não fez Porque essa letra Não tinha senta Mas aí eu faço Rapidinho Seu sonho está se realizando E dá pra eu entender, tá, gente? Parece que não dá pra entender Muito bem Vai dar assim Você sempre sonhou Com esse dia Tudo isso vale muito E Falta pouco pra me conhecer Aí agora eu preciso Fazer mais Cartunizinhos Faltam mais seis ainda Pronto, gente Ó Última foda Agora eu vou destacar aqui Pra vocês verem Olha como fica Ó Fica tudo 100% perfeito Pra gente Não tem Nada que não fique perfeito Aqui são as bordinhas Que eles cortaram Aqui Aqui Tira essa parte Tira essa parte Tira Aqui Aqui Doze frases E aí, ó, tem Você sempre sonhou com esse dia Seu sonho está se realizando Força, você vai conseguir Essas são todas em segunda pessoa, tá? Aí as línguas são todas Como se eu estivesse falando mesmo Em primeira pessoa O motivo de tudo isso sou eu, Brenda Tudo isso vale muito Falta pouco pra me conhecer E aí agora são as inglês E as inglês, ó Eu teria que ter Chacoalhado a caneta Porque não ficou tão forte, mas tudo bem This will not last forever Isso não vai durar pra sempre Labor is hard work Not impossible work O trabalho de parto é um trabalho difícil Não é impossível My body is made to give birth Meu corpo foi feito pra parir I trust birth Eu acredito no nascimento No parto, enfim My baby is coming Meu neném está vindo E my body and my baby know what to do Então o meu corpo e o meu bebê sabem o que fazer E essas aqui são as frases de afirmação E aqui tem as fotinhas Então, ó Eu deixei as fotinhas Horizontais maiores do que as verticais Porque essas não vão ficar tão bonitinhas nas bandeiras Se eu tivesse deixado grande Eu deixei elas mais quadradinhas E essas aqui, ó Deixei maiores Então Elas vão ficar assim De lado Tá vendo? Aí agora eu vou colar tudo com a Georgia Porque a Georgia também quer fazer E aí eu peguei essa cordinha aqui, ó Azulzinha Tá vendo? Peguei cola quente E só A gente vai colar tudo E aí depois eu mostro pra vocês Não sei ainda qual vai ser o tamanho da bandeira que eu vou fazer Talvez eu faça duas Porque tem muita coisa Olha isso Tem muita coisa Tem Dezoito Tem trinta negocinhos Então talvez eu faça quinze Quinze Ó E aí depois eu mostro como Ó, gente Ficou assim Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Ó E aí eu colei ela com a fitinha mesmo Porque assim que ele nasceu a gente tira Então E a fitinha preta Vou vir na casa de bandeirinhas pretas Então tá ótimo Ali tem o Enzo A minha barriga de grávida da Georgia Você sempre sonhou com esse dia Enzo e Georgia Seu sonho está se realizando Ali tem uma fotinha do berço do Brandon Força você vai conseguir George e Enzo O motivo de tudo isso sou eu, Brandon Eu, David e a Georgia Tudo isso vale muito Todos os meus testes De gestação De gravidez Falta pouco pra me conhecer Eu grávida do Brandon Eu grávida do Enzo Ali Eu Na hora que o Enzo saiu de mim Eu acho que é isso que está escrito ali Brandon Meu bebê está vindo Georgia Eu acredito Meu bebê está feito para dar o berço Ali Eu David No quarto da Georgia Labor Is hard work Not impossible work Eu David George Enzo This will not last forever E eu Assim que a Georgia sai de mim